Seu tempo acabou E o samba morreu Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, irmão Logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates Põe no pulso logo um bright Que tal tá bom? De lupa, bochilom Bombeta, branco e vinho Champanhe para o ar que é pobre Nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação Pode rir, rima não desacredita não É só questão de tempo, fim do South America Os guerreiros levam o vinho, eu lamento Vai 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 Fala pra lá que eu já vou Daqui a pouco eu tô indo Ai, não quero ninguém parar daqui não, vai É rapaziada, pode ficar tranquilo, meu negócio é com o Ezra Pô, o que tu tá pegando ai cara? O que tu tá pegando é que eu vim resolver aquela parada nossa Que parada é essa cara? Abaixa a arma ai pô Vamos lá pra fora negão, meu negócio não é com eles, é com você Eles tem que ficar no lugar deles Pô, segura a onda ai cara, que isso Segura a onda o caralho Vai crescer pra cima de mim agora pô? Fala abaixo O que você pensa aqui ai? O que você manda é eu, tá ligado? Vamos resolver isso ai pô Na TV ele quer falar ainda? Pera ai, não é assim não, segura a onda e pera ai Perdeu Caralho Tenho que desligar aqui Porra mano, nenhuma ligação eu posso fazer? Foda-se essa ligação Isso é um barro que tá gritando por que? Tá gritando por que mano? Cala a boca porra, cala a boca Caralho hein mano Finalmente acordou? Bom dia Teve bons sonhos? Mas agora tá na hora de ajudar os irmão Onde tá o pacote? Hein seu traíra? O pacote Onde tá o pacote? Onde tá o pacote? Vai! Quem deve não tem vez, vai! Fala logo Calma, eu vou falar Então fala caralho Eu vou falar, calma Gira o quadril que eu sou que sai mais forte É É Tira o quadril Presta atenção hein, fala essa porra logo É, ele não vai falar Corajoso Vai Corajoso É bem corajoso, eu admito Me surpreendeu hein Mas deixa eu te falar uma coisa Presta atenção aqui O mundo pisa na coragem dos homens, cuzão Eu vou te dar um minuto Pra você mudar de ideia E aí chefe? Um minuto mano? Tá achando que é demais não pra safado? Debocha ainda? O cara cresceu comigo E aí, foda-se mano Foda-se É safado, é pilantra Tem que subir Você com um revólver na mão É um bicho feroz Feroz Sem ele andar revolando É termoso de voz Feroz Seu tempo acabou E o samba Morreu Vão 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música 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 Viva pra você! Viva pra você! Vai que mata! Música 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 Pega o despegue Vem cá, vem cá Música Pera aí garoto, o que tá acontecendo? Que aí? Se fosse um de nós o patrão não já tinha subido não? Já falei pra ele, parceiro Tá dando boi demais pra safado Pilantra tem que subir Tá pegando mal boi, foi criado com o patrão Criado porra nenhuma, ser safado tem que se fuder mesmo, pilantra Eu não vejo a hora de mandar ele pro inferno Se fosse pra um vinho, mano Já falei pra você, ó Já era o fim já, mano Tem ideia não? A ideia é você não decidir dar não Música 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 Você tá ganhando um boi que o chefe não quis finalizar a parada Tá entendendo? Faz tempo que eu tava querendo fazer uma tatuagem Vai fazer sou eu na sua cara É? Sabe o que eu vou fazer em cima da cicatriz? É? Aproveita, arrombado A tatu da sua mamãe aqui em cima da cicatriz Ah, minha mãe Tá falando da mãe do cara Eu vou fazer 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 Ai, sou arrombado Fala Eu vou fazer tatuagem de quem? Seu vacilão Da sua mamãe Fala 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 Danilo Confessa logo pro pai do que você fez Fala 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 Mas eu não tenho nada pra falar Fala 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 E aí, mano? O jogo foi da hora. Você gostou? Gostei. Demora. Nossa, meu. Fiquei jogando bola o tempo todo. Você, né? Antes você tava. Foi mal que eu fui, resolvi logo uns negócios aí com os Megatons. Mas que negócio? Fala. Sabe a câmera? Sei. Então, ela é de fazer filme, né? Se a gente vir, de repente tirar mó grana. De repente comprar uma chuteira, ou até um videogame. Mas o negócio da câmera você vai vender? Pra que você quer câmera se a gente nem faz filme? Mas com a câmera nós pode fazer, por que não? Ela tem vários recursos legais e, inclusive, ela filma em Full HD. Dá uma olhadinha no zoom dela. É muito potente, ele aproxima bem. É, aham. Pelo preço, vale a pena comprar. Valeu, mas acho que agora não vai dar pra levar, não. Quem sabe na próxima? Pagando a vista a gente pode fazer um desconto pra você. Valeu, tava só o vento. Bom, se mudar de ideia, me procura. Por que você não para de mancar o machão e fala logo? Desse jeito vai acabar se machucando. Eu não tô daí, cara. Caraca, mano. Achei que não ia te ver mais. Te veram. Vou pra cadeia a semana que vem. Pelo menos eu morri. Dá aquele controle pra mim. Dá aquele controle, mano. Esse é meio antigo. Você gosta, né? Uhum. E aí, mano? Como andam as coisas? As minhas, mano. Tá por aí? Porra, mano. A última vez eu soube que você estava na faculdade. Parabéns. Você merece. Eu parei. O quê? Parei. Porra, por quê? Só porque é emprego de playboy? De gringo? O problema não é pra mim, não. Pra gente tem guerra. Tu vai desistir? Vai desistir ao caralho, filha da puta! Vai tomar no cu! Quem tu pensa que é? Vai entrar na merda que nem eu? Vai te fuder! Vai te fuder, filha da puta! Olha, eu só vou te carregar essa cara porque eu estou preso! Acabou a visita. Pode ir. Sai do caralho! Vai, patrão. O rapaz não quer falar mais nada, não, patrão. O bicho tem moço da porra, cara. O único jeito é passar o facão. Mas a carne não vai ser tão dura assim de cortar. Açougueira! O que é, chefe? O jantar das crianças. O guardaipo é pedido do patrão, hein? Pega os pedaços e joga pros lativais. Corta, corta, corta. Aí, galera. Pra mim, valeu. E existem duas coisas na trilha da vida. A sorte e a perseverança. A sorte virá muitas vezes, ou apenas uma. Já a perseverança, ela não vem. Ela é conquistada. Ela é a tua escolha. A pedra que afia a espada nessa luta que nunca se acaba. Porque a vida até pode ser louca, mas ela é toda sua. Ação! É necessário sempre acreditar que um sonho é possível. Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você. Lá da lado se ganhar pra te apoiar sem perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher. A única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança. Que ainda não conhece, não sente o que é.